Olá, o FPR TV especial de hoje traz à balha um dos temas mais importantes da ciência moderna, um tema de interesse à sociedade em geral, que é o conhecimento da superfície da Terra. Essa pequena parte do universo que é a Terra, já chamada desde os gregos clássicos de Gaia e depois Terra, é aquela parte do universo em que os homens conseguem viver, realizar suas atividades biológicas, organizar suas sociedades. E desde os gregos, na Grécia clássica até hoje, os homens desenvolveram várias formas, várias ações para tentar conhecer o melhor possível essa pequena parte que, já dos gregos, chamada ecúmeno, ou seja, uma parte da Terra, uma parte do universo onde nós, seres humanos, conseguimos desenvolver nossas vidas, até hoje, desde então esse importantíssimo momento que foi a Grécia clássica, por volta de dez séculos antes de Cristo, mais ou menos para cá, a perspectiva humana e a perspectiva da ciência, da técnica e da tecnologia associada é de avançar o mais possível, o máximo possível no conhecimento dessa dimensão do universo, da Terra, da superfície da Terra. Nós, seres humanos, conseguimos viver muito bem nessa pequeniníssima dimensão do universo, que é a superfície da Terra. Ao máximo de 12, 15 quilômetros de altitude no Equador, descendo a 8, 10 nos polos, e não aprofundando quase nada na superfície, esta é a área em que nós conseguimos viver. E é sobre esta área que os olhares da ciência associados à tecnologia mais avançada têm se debruçado para o conhecimento. Conhecimento detalhado, para ver as riquezas, a diversidade, os elementos componentes, para que conhecedores dessa dimensão possamos nos organizar melhor. A ciência tem avançado muito nesse aspecto. E uma parte especial dela dedica-se ao que nós chamamos de monitoramento da superfície da Terra. Para fazer esse monitoramento, conhecê-lo, acompanhar a sua dinâmica, vários sistemas foram criados no último século, vários aparatos tecnológicos, sobretudo a partir dos anos 50 e 60, para o conhecimento, de onde falassem imagens de satélites, mapeamentos rebuscados, acompanhamentos por vários equipamentos. E os países se organizaram para isso. No Brasil, a ciência após anos 50 e 60, na academia, em especial as universidades públicas, mas também no importantíssimo Instituto de Pesquisa, o INPE, se dedica ao conhecimento, ao avanço do conhecimento sobre a superfície da Terra, em especial sobre o Brasil e a América do Sul. Nós recebemos hoje aqui no UFPR TV Especial, um dos mais importantes nomes, especialmente ligado a essa instituição, INPE, Instituto de Pesquisas Apaciais, o professor Ricardo Galvão. Ricardo Galvão é um iminente cientista brasileiro, reconhecidíssimo no país e no exterior, é físico de origem na sua formação, e que ao ir para o INPE, na última década, como presidente, também dedicou um olhar especial ao monitoramento das superfícies da Terra. E é com ele que nós conversamos hoje. Para dividir esse debate com ele, nós temos hoje a participação, a contribuição da nossa colega Luciene De Lázari, que é professora aqui no Programa de Engenharia Cartográfica, Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná, também especialista no tema da cartografia da superfície da Terra. O professor Ricardo é uma satisfação imensa recebê-lo, o momento é um dos mais propícios para ouvi-lo sobre o monitoramento, sobre o papel do INPE, e para mais tarde falar um pouquinho também sobre essa polêmica que é o confronto entre a ciência e a não ciência. O que o senhor nos traz, o que o senhor nos alimenta com o seu conhecimento sobre o conhecimento da superfície da Terra, o monitoramento e o papel do INPE hoje no Brasil e na América do Sul? Bom, eu quero começar agradecendo muito esse convite, dar essa oportunidade de apresentar o INPE, e essa questão, como o senhor bem colocou, de monitoramento da superfície da Terra e de todos os nossos, no caso do Brasil, dos nossos biomas, e o que é o INPE, qual foi a importância do INPE. Como o senhor bem disse, o conhecimento sobre, principalmente, os biomas do universo, no caso do Brasil, os seis biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado, Pampas, etc., é um conhecimento essencial para a formação de políticas públicas de interesse para a sociedade. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi criado por um grande cientista brasileiro, que muita gente não conhece, o Dr. Fernando de Mendonça. Um grande cearense, ele era oficial da Força Aérea, mas também ele formou-se em engenharia, foi suma com laudo pelo ITA, e depois se doutorou em Stanford, exatamente no final dos anos 50, onde estava surgindo no mundo a corrida espacial. E, através da sua atividade, ele tinha muito conhecimento de colegas na NASA, e, principalmente, a principal figura do desenvolvimento do programa espacial na Índia. Ele tinha muitos colegas na Índia, cientistas. Ele percebeu imediatamente que a tecnologia espacial seria disruptiva para o futuro da humanidade, em particular, para dar informação sobre o planeta, informações gerais sobre o planeta. Então, logo no começo da década de 60, ele criou um grupo de trabalho para estudar a formação do que, mais tarde, se tornou, se chamou o INPE. E é curioso, porque muita gente não sabe, muita gente ainda pensa que o INPE é uma instituição militar, mas ele, embora seja oficial, fosse oficial da Força Aérea, na verdade, ele ainda está vivo, o Dr. Fernando de Mendonça, ele percebeu a importância de fazê-lo a instituição como uma instituição civil. Porque ele acreditava que, é claro, que as aplicações de defesa da tecnologia espacial eram o que estavam em voga na época, e era o medo dos americanos com relação aos soviéticos, o medo até recíproco. Mas ele percebeu imediatamente que as aplicações para a sociedade e para o monitoramento da Terra seria muito importante. Então, por isso que ele resolveu fazer como uma instituição civil. O INPE é o maior instituto de pesquisas do Ministério de Ciência e Tecnologia. O INPE sofreu muito nos últimos anos, a questão de 10 anos atrás, nós tínhamos da ordem 1.300 servidores, e o INPE não está só em São José dos Campos, está espalhado por todo o Brasil, tem em Cuiabá, no norte, Belém do Pará, Rio Grande do Norte, no sul, em Santa Maria. E começou estudando uma parte da Terra que não está na superfície, que é a enosfera, a enosfera terrestre. Porque essa é a primeira coisa que nós, talvez brasileiros, não saibamos. Nós só existimos porque a Terra tem um campo magnético que blinda as partículas ultraenergéticas que vêm do espaço, principalmente do Sol. Acontece que em cima exatamente da América do Sul, agora, estava um pouco antes no Atlântico Sul, nós temos que nós chamamos a anomalia geomagnética da América do Sul. O campo magnético da Terra tem um mínimo aqui. E ele percebeu que era muito importante já ter um instituto que estudasse os efeitos de ionosfera, etc. E principalmente o que acontece quando nós temos disrupções solares, teve uma quantidade enorme de partículas energéticas sobre a Terra. Então o INPE foi criado motivado sobre isso, para isso. Mas era um senhor de uma visão muito grande. Quando os americanos lançaram os satélites Landsat, que foram satélites exatamente para uma observação da Terra, que nós chamamos de ter mais técnico sensoriamento remoto, mais observação da Terra, ele percebeu que era absolutamente necessário o Brasil entrar nisso. Então, já na década de 70, ele, através dos seus contatos com a NASA, montou em Cuiabá uma estação para recepção de dados de satélites. E depois também para até controle de satélites. Por que em Cuiabá? Porque em Cuiabá é o centro geométrico da América do Sul. E é muito curioso, às vezes os brasileiros não sabem, mas nos enchem de orgulho, que as primeiras reuniões que havia no mundo para estudar o processamento de imagens, etc., de satélites Landsat, compareciam os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil. E o Brasil era o INPE. E, através dessa atividade, o INPE desenvolveu todo um sistema de análise de imagens que é extremamente útil para a sociedade. Não só no desenvolvimento científico, mas para a sociedade. O INPE também, depois, evoluiu para desenvolver seus próprios satélites, para monitoramento, porque é muito importante, e isso foi até parte, depois eu vou falar na última parte, do meu embaixo com o ministro Ricardo Salles. Nessa questão de dados satelitais, informações desse tipo, essas informações são estratégicas. Professor, desculpe atrapalhar, nós vamos conseguir nesse raciocínio, mas o que significaria, em termos mais simples, essa alteração ou característica gravitacional que o senhor fala, que agora está sobre a América do Sul. Para que, por exemplo, o INPE desenvolvesse toda uma estratégia do seu desenvolvimento. Vou dar um exemplo, um exemplo bem claro que, aliás, outra coisa que o INPE faz. Suponha que o Sol tem um ciclo da ordem de 12 anos. E quando ele, no ciclo, ele tem um máximo solar que nós fazemos, tem muitas explosões solares que lançam partículas energéticas para a Terra. No caso, em cima do Brasil, como tem esse mínimo, as partículas penetram muito mais. Sim, nós poderíamos falar que formar-se uma janela atmosférica. Não chega a ser uma janela, mas tem maior penetração. Maior penetração, janela nesse sentido. Então, o que acontece, só para dar um exemplo, afeta violentamente os sinais de GPS, afeta violentamente o controle de satélites. A questão de dois ou três anos atrás, um satélite japonês, ao passar sobre o Brasil, não desligou os seus instrumentos principais, como muitos fazem, e perdeu-se um satélite valiosíssimo. Então, no INPE, tem uma coisa que a sociedade não conhece muito, é muito interessante, que é o INPE faz o que nós chamamos monitoramento do clima espacial. Então, ele desenvolveu um sistema com dados de satélites, outros dados de magnetômetros, que medem o campo magnético na Terra, vários outros instrumentos espalhados sobre a Terra, até sinais de GPS. Ele consegue dar um alerta oito minutos antes ocorrer a erupção solar, que vai acontecer com os índices. Então, os controladores, a aviação civil, por exemplo, a aviação civil e militar, o órgão internacional que cuida da aviação, criou agora um consórcio para que esses dados sejam fornecidos nos voos de altíssima altitude. E o INPE é o único instituto ao sul do Equador que fornece esses dados. Então, tem importância enorme para a sociedade. Isso aqui é interessante, essa detecção no campo científico de que forma-se sobre, outrora, o Atlântico Sul e agora migrando para o Brasil nas últimas décadas, uma parte da atmosfera que é mais permeável a passagem dessas partículas energéticas e que altera todo o funcionamento de posição, de informações, de circulação aérea, de aeronaves, etc. Até na Terra, professor, você sabe que uma erupção solar que mandou muitas partículas em cima do Canadá, porque também nos polos, essas partículas preenchem as famosas auroras boreais. As auroras boreais. Mas, quando penetra muito fortemente, ela induz corrente nos sistemas de distribuição de energia na Terra e provoca colapso. Já aconteceu até no Canadá isso daí. Então, veja essa grande importância desse desenvolvimento da ciência aliada à tecnologia para, inclusive, auxiliar os homens a se organizar sobre novas condições que a natureza, ela por si só, apresenta aos homens. Exatamente. Isso é alteração de campos energéticos da ordem da relação Sol-Terra formando a atmosfera. E nós voltamos, professor, já em segundos com essa estretíssima ligação que se faz entre as imagens, nós falávamos do Landsat, ligação com a produção do conhecimento e monitoramento americano e brasileiro. Nós fazemos um muito breve intervalo e já voltamos para conhecer mais em detalhes essa especificidade das imagens para o monitoramento da superfície que já começamos a falar. Já voltamos. Um minuto só. Música Retomando então nesse segundo bloco dessa abordagem sobre o sistema de monitoramento da superfície da Terra para o melhor conhecimento da superfície, nós nos deparamos com um arsenal fantástico de equipamentos, mas sobretudo de técnicas de exploração da superfície da Terra para o seu melhor conhecimento. E a geomática, a cartografia, a geografia são ciências que trabalham com isso. Luciene, como é que você vê, como é que a ciência aqui na nossa universidade tem se desenvolvido no avanço desse conhecimento que em grande parte ou sobretudo é fundamental a relação com, por exemplo, o que o Instituto de Pesquisa Espaciais produz para o conhecimento da ciência brasileira? A gente, na área de geomática, especialmente quando a gente fala de monitoramento, a gente utiliza muito as imagens de satélite, principalmente as imagens que são distribuídas gratuitamente pelo INPE, mas não apenas as imagens. O INPE, acredito que seja importante o professor Galvão ressaltar, que tem um desenvolvimento muito forte na área de desenvolvimento de sistemas que permitem que a gente utilize esses produtos. Não basta disponibilizar o produto, mas também formas que a gente possa utilizá-los, como, por exemplo, os softwares para processamento de imagens, como é o caso do Spring, que é totalmente desenvolvido pelo INPE e totalmente gratuito à sociedade. Então, acho que seria um ponto relevante de ser comentado também pelo professor Galvão. Eu agradeço muito que tenha mencionado isso, porque isso é uma grande coisa que o INPE tem, é a sua política de acesso gratuito de imagens. É curioso que quando o INPE começou a desenvolver seus sistemas, os primeiros utilitários que vieram foram os chineses. Eles vieram para o Brasil porque a China tinha lançado um satélite, na época do Mao Tse Tung, ainda ele falou o que vocês vão fazer com os satélites. Eles não tinham as técnicas que o INPE já tinha e para eles não havia acesso aos Estados Unidos. E foi aí que começou a ter uma interação grande do Brasil com a China na área espacial. O INPE desenvolveu várias ferramentas como a professora colocou agora, o Spring, mas Terra Brasil, eles várias ferramentas, sempre de dados abertos e também softwares programas para as pessoas utilizarem de uma forma mais amigável, vamos dizer assim, esses dados. Inclusive, uma das críticas, depois nós vamos no terceiro boto falar isso, mas do ministro Ricardo Salles que queria comprar um sistema de uma empresa chamada Planet para substituir o INPE, ele está comprando em baixa, não está comprando sistemas. O INPE... Ou seja, ele está comprando produtos já trabalhados sobre outra lógica, sobre outros interesses. Porque uma grande capacidade do INPE que tem está nos seus especialistas. Então, por exemplo, o monitoramento, que é muito importante, das desmatamento na Amazonas, o INPE começou por iniciativa própria em 1988. Então, nós temos a série histórica mais respeitada mundialmente sobre desmatamento de florestas tropicais, com uma margem de acerto de 95%, que é considerado uma margem talvez top no mundo. Só para dar um exemplo, como a professora mencionou, a vantagem também de nós termos um domínio soberano dos nossos equipamentos, em particular dos satélites, com o INPE começou a ter o desenvolvimento de satélites com a China, os satélites eram brasileiros, com tecnologia brasileira e chinesa, em 2004, o diretor de então do INPE, o Dr. Gilberto Câmara, propôs aos chineses exatamente o que a professora falou, vamos disponibilizar as imagens gratuitamente. Para que cobrar coisas que não é um valor pequeno em comparação ao desenvolvimento do satélite, disponibilizando gratuitamente as universidades, os órgãos públicos, empresas, startups podem utilizar isso. Os chineses aceitaram na mesma hora. Isso foi, o Brasil quebrou um paradigma só depois do Brasil começar a soltar as imagens gratuitamente de seus satélites, é que a NASA, a Agência Espacial Europeia, começaram a fazê-lo também. Então, isso deu mais uma liderança do Brasil que, às vezes, a sociedade não conhece e, infelizmente, também o nosso ministro meio ambiente não conhece. O senhor toca num ponto fundamental ao abordar essa questão com a professora Luciene, uma questão fundamental, ou seja, à medida que o INPE, uma instituição brasileira, pesquisadores brasileiros produzem softwares, produzem equipamentos, com eles, produzem o conhecimento sobre a superfície do território brasileiro, a partir do conhecimento aqui gerado, nós somos os produtores do nosso próprio conhecimento e com eles podemos aplicar para o nosso desenvolvimento. Se não feito assim, se feito por outra, por exemplo, se você cita uma empresa que seria contratada para fazer esse tipo de trabalho, significa que nós somos reféns do conhecimento que o outro determina para outros fins que não aqueles nossos. Ou seja, a importância do conhecimento produzido é uma garantia da soberania de uma nação feita por ela mesma. Exatamente. Inclusive, quando houve, já no começo da década de 80, houve a Guerra das Malvinas, os próprios imagens do satélite de Landisat foram proibidas de ser fornecidas ao Brasil. Então, em muitas coisas, nós temos os nossos próprios satélites. Se nós vamos ser uma nação utilizando de forma soberana seus dados, vamos comprar de outros, mas o que eu chamo sempre o domínio estratégico e tecnologia tem que estar no país e instituições públicas. Eu considero extremamente, não que eu seja contrário a empresariado, instituições particulares, mas, por exemplo, a base de dados do INPE desde 1988 não estaria disponível para todo mundo se não tivesse uma instituição pública como o INPE. Se não tivesse esse caráter público do conhecimento, nós teríamos totalmente, um desenvolvimento totalmente outro do conhecimento brasileiro. Veja, nós falamos do INPE, estamos falando insistentemente sobre a produção de imagem de satélite, estamos falando sobre a disponibilidade desses materiais, desse equipamento, desses dados abertamente à sociedade. Isso realmente revolucionou interna e externamente. Como o senhor coloca, é um paradigma que foi aí usado por outros países para tornar livre o acesso à informação. É, inclusive... O público, não é? Inclusive, eu gosto de mencionar o doutor Gilberto Câmara, que foi quem promoveu isso. Hoje, ele é o diretor geral da GEO, que é o Grupo de Estudos de Observação da Terra da ONU, em Genebra, reconhecido por esse trabalho. E, em 2014, a revista Nature publicou um editorial dizendo que o trabalho desenvolvido pelo INPE para o monitoramento da terra, de observação da terra, e também, inclusive, a parte de software, como a professora disse, foi aclamado como o maior avanço em controle ambiental na última década. Exatamente. Esse é o prestígio que tem a ciência brasileira nessa área no exterior. Um aspecto, assim, que é fundamental no INPE, além de toda essa disponibilidade de dados e imagens, é a formação que o INPE atrela à produção do conhecimento. É uma das instituições brasileiras que forma um contingente fundamental de profissionais, pesquisadores da mais alta qualidade, reconhecidos no mundo inteiro, no campo geoespacial. Exatamente. Ou seja, toda a formação que ele se faz. Mas eu atrelaria ainda, nesse bloco, para a gente concluir, essa importância do caráter público da instituição, professor Ricardo. Não somente as imagens, mas os dados que são gerados junto com essas imagens, porque não é apenas um serviço técnico de preparar, tratar imagens disponibilizadas. É um estudo, é uma pesquisa que se faz aplicando essas imagens. O INPE tem aí um nome no mundo a respeito desse acompanhamento da dinâmica da superfície terrestre. Esses dados, eu me lembro de um momento que o senhor fala do DI, o GEO, que está na Suíça, a gente também colabora com ele aplicando a saúde, ou seja, monitoramento da superfície para doenças endêmicas transmissíveis, por exemplo. E lá nessa oportunidade de trabalho, o mundo inteiro, sobretudo o Ocidente com quem a gente mais trabalha ali, fica admirado que nós, pesquisadores brasileiros, tenhamos bancos de dados vindos do IBGE, vindos do INPE, vindos da Fundação Oswaldo Cruz, nas pesquisas das universidades, que também, na maioria, são públicas. Exatamente. Não nos admira que 90% da pesquisa brasileira é feita em instituições públicas, como universidades e o INPE. Então, esse caráter público é fundamental porque ele nos dá uma identidade, nos dá uma autonomia, uma segurança de desenvolvimento do conhecimento. Correto, absolutamente correto. O INPE tem esse papel e não é à toa que o professor Galvão, nós já vamos entrar no próximo bloco, o professor Galvão saiu em defesa da ciência de maneira corajosa e admirável recentemente. Por que faz isso? Porque as imagens de satélite têm um papel especial no monitoramento da superfície. e nós tratamos de Amazônia ao falar desse grande tema recente que gerou toda essa polêmica. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para tratar dessa relação entre ciência, a verdade científica, o monitoramento da superfície e a polêmica que se instaura, que culmina na exoneração de um presidente comprometido com a ciência no Brasil. Já voltamos. retomando nossa discussão sobre o monitoramento da superfície da Terra, em especial no caso do Brasil, o papel do INPE, nós vamos ver em destaque o que acontece no momento mais presente, embora não seja novo, mas é o grande embate entre a produção pública dos dados e os objetivos dos dados publicamente produzidos e utilizados e a diferença que se faz com os dados produzidos com o caráter privado, com interesses muito claramente objetivados e que coloca lógico a ciência e os pesquisadores sempre em questão. professora Luciene, como é que a senhora vê essa relação entre produção e apropriação e utilização de dados entre a produção pública e a produção privada? Bom, eu acho que, falando especificamente do assunto que a gente está tratando aqui da disponibilidade desses dados pelo INPE, dados de imaginamento, é extremamente importante que esses dados continuem a ser públicos e que a gente possa confiar nesses dados porque a partir do momento que um órgão público contrata uma empresa que vá fornecer esses dados e ele pode, vamos dizer assim, a seu critério estabelecer o que ele vai divulgar ou o que ele não vai divulgar já que esses dados estão sendo comprados por ele, no meu entendimento isso gera um certo conflito de interesses porque a partir do momento que eu digo aquilo que pode ser visto pela sociedade eu estou de certo modo manipulando a informação até isso a gente tem um conceito em cartografia que é a gente pode fazer o que a gente quiser em um mapa a gente pode mentir com o mapa e transformar aquele dado em algo que seja favorável aos meus interesses ou contrário aos meus interesses então eu acho que nesse sentido quando a gente transfere o poder ou transfere essa questão dos dados para uma empresa privada a gente vai cair na mesma linha eu acho correto foi muito bem colocada pela professora esse assunto sobre o aspecto de conflito de interesses porque a grande credibilidade que teve o Brasil aliás desde o Rio 92 ainda com o professor José Godenberg no combate ao desmatamento na Amazônia é que o órgão responsável pelo monitoramento e para fornecer as taxas oficiais de desmatamento era o INPE pertencente ao Ministério de Ciência e Tecnologia o órgão responsável pelas ações de fiscalização e aplicação de multas etc é o IBAMA que pertence ao Ministério do Meio Ambiente então primeiro já na estrutura governamental não havia conflito de interesse se o IBAMA não fizesse alguma coisa certamente o INPE ia indicar havia maior dificuldade de um influenciar sobre o outro e o outro problema é a posse desses dados sabe se por exemplo contratar uma empresa Planet para ter uma fornecer esses dados de alerta aonde vão estar ensinando uma nuvem qualquer em algum lugar não sob o controle de uma instituição pública em primeiro lugar e depois tem um aspecto um pouco técnico mas que o Ministério não fala eles estão comprando só imagens não estão comprando um sistema só para o senhor ter uma ideia eles querem monitorar a Amazônia com uma resolução de 3 metros ou seja o pixel dele é quadradinho de 9 metros quadrados para processar todas as imagens como ele diz que vai fazer fornecidas a cada 3 dias para Planet nós precisaríamos de ter um supercomputador da ordem de 3,3 pentaflops de capacidade de processamento para colocar isso para o público leigo o que é isso daí isso significaria ter pelo menos da ordem de 60 Macintoshs de 2 terabytes operando em um cluster o Brasil nem tem um supercomputador desse tipo e isso na minha opinião foi dada uma desculpa e isso foi uma grande razão que tem vindo desde o começo do ano do meu embate com o ministro Ricardo Salles uma desculpa para não operar só por exemplo dar uma ideia uma área muito grande desmatada que é São Félix do Xingu que o INPE vinha dando dados de desmatamento já desde maio e nós comparamos com os dados da empresa Planeta que ele quer contatar os dados eram absolutamente iguais chegamos em 27 de julho desse ano recentemente eu ainda não havia saído do INPE a área desmatada que o INPE deu de alertas era da ordem 200 hectares sem nenhuma ação do IBAMA para que eu preciso saber uma coisa da ordem de 9 metros quadrados se eu tenho 200 hectares quer dizer então ele usa essa desculpa isso foi a principal razão do meu embate usa a desculpa de não ter que o dado do INPE não é bom para deixar de atuar só na reserva de Guaramichim reserva na Amazônia nós demos de abril a junho desse ano nós demos cerca de 15 a 16 alerta de desmatamento por dia sem nenhuma ação do IBAMA então essa questão além de problema de dados públicos de contatar a empresa é usado como uma desculpa até infantil para não fazer a atuação que deveria ter feito como servidor público é algo extremamente complexo e ao mesmo tempo conflituoso professor entendo assim na medida que o governo que deve zelar pela instituição pública porque é a instituição pública que está submetida ao controle e à fiscalização da sociedade portanto seus dados são todos auditáveis o seu trabalho é auditável diferente da instituição privada e não é nenhum demérito a ela mas os objetivos são diferentes porque a instituição privada ela tem interesses próprios ela estabelece suas rotinas ela tem o seu sistema de gerenciamento e atende os objetivos da empresa não auditáveis pela sociedade aberta não fiscalizados pela sociedade aberta ao contrário do caráter público do dado da empresa e nesse sentido quando a polêmica toma voto e coloca o INPE em questão o seu papel de presidente do INPE de sair em defesa da relação entre a veracidade e a possibilidade da transparência do dado chegada na sociedade daquilo que não é ou seja nós nos deparamos num determinado momento é esse da nossa história em que o governo coloca em dúvida a própria instituição pública estatal o senhor colocou muito bem e essa foi a razão do grande embate que eu tive com o presidente da república talvez a sociedade não saiba porque o presidente até disse que foi pego de calças curtas desde o começo do ano quando eu percebi que havia esses problemas porque o que acontece até novembro do ano passado nós tínhamos um acordo de cooperação técnica assinado com o IBAMA INPE e IBAMA na verdade assinei eu e a Sueli Araújo que era presidente do IBAMA mas acima de nós assinaram os ministros na época o ministro Kassab e o ministro Sanei que era um acordo muito claramente como o INPE transferiu os dados na verdade o INPE não tem nem que passar os dados para o IBAMA o IBAMA tem acesso direto ao nosso banco de dados entrou no governo e não renovou esse acordo e aí o ministro Ricardo Salles começou a criticar eu estava vendo claramente que isso estava caminhando para um embate desnecessário e prejudicial a imagem do país no exterior e informei o governo é isso que a sociedade não sabe constantemente através de ofícios cada vez maior inclusive o INPE se ofereceu a desenvolver para o MMA e também para o GSI e para o Ministério da Agricultura ferramentas computacionais especiais caso eles quisessem para analisar os nossos dados nenhuma resposta nunca houve nenhuma resposta ora quando o presidente da república chamou os nossos dados mentirosos e que eu estava trabalhando para um terceiro realmente quando eu vi a mensagem primeiro eu não li eu não escutei a palestra dele a coletiva dele para a imprensa internacional eu estava numa banca de tese na Universidade Federal Fluminense e quando me trouxeram a notícia no jornal eu quase desfaleci a minha esposa estava do meu lado que até me acudiu com 48 anos de serviço público sendo acusado dessa forma e foi no primeiro eu falei talvez seja a maneira dele fazer mas aí eu entendi que aquele é um ataque muito grande primeiro o INPE e depois a própria ciência brasileira porque nós sabemos nós estamos na universidade acusar um cientista de mentir sobre seus dados pode significar o final da carreira dele exatamente terrível para um cientista os meus colegas que trabalham nisso não sou eu era só diretor até mostrar na minha palestra o nome dele ficaram indignadíssimos vários inclusive são editores de revistas internacionais e vem o presidente da república e acusa os dados que ele fornece de mentirosa três horas depois magnífico reitor eu estava recebendo telefonema de quase todo mundo na BBC eu era membro da da conselho da sociedade europeia de física da sociedade europeia de física todo mundo querendo saber o que estava acontecendo quer dizer foi primeiro uma infantilidade muito grande porque várias outras instituições mostram e até dois colegas advogados da Universidade de São Paulo perguntaram se eu não queria entrar em uma ação contra o presidente eu resolvi não fazê-lo porque eu entendi que aquilo era um ataque à ciência brasileira então eu resolvi pensar muito bem sobre a minha resposta e dei aquela resposta contundente que eu fico feliz em ver que a reação não só da academia da ciência da comunidade científica brasileira mas de toda a sociedade foi muito grande despertou muito para esse problema desse ataque infelizmente nós estamos passando agora e eu posso dizer tranquilamente para um governo que de um certo ponto de vista é até pior que houve no regime militar porque no regime militar havia aquela autoritarismo truculento perseguição às esquerdas vários cientistas foram perseguidos mas não havia um obscurantismo que é agora agora nós somos dominados por um obscurantismo propagado de uma forma muito fácil pelas redes sociais e aí eu entendi que ali realmente nós tínhamos que mostrar a importância da ciência brasileira e reagir de forma contundente ao presidente nós só temos a parabenizar professor Galvão toda essa a sua ação corajosa usada e necessária nesse momento o embate entre o conhecimento científico e as outras formas de conhecimento sempre existiram sempre existiu mas desde que levado ao debate e no âmbito da respeitabilidade das diferenças assim caminhou a ciência e a sociedade exatamente mas à medida que um ataque desproporcional um ataque que coloca em xeque todo um conhecimento produzido e nesse momento com sua fala que de uma certa maneira é uma denúncia é um testemunho do fato de que o INPE vem alertando sistematicamente com conhecimentos tecnológicos mais avançados reconhecidos no mundo inteiro como verdade científica vem alertando o governo de que o desmatamento progride a passos lentos depois passos rápidos intensifica-se e o INPE alerta semanalmente e nenhuma atitude é tomada no sentido de coibir de proibir de acabar com o desmatamento a preocupação se torna internacional a Amazônia é uma das áreas se não a área corre no mundo hoje a mais importante área em termos de extensão de um bioma e de seu papel na natureza do planeta e para a sociedade então a sociedade internacional de maneira direta se preocupa com esse magnífico bioma que está em grande parte no Brasil mas à medida que o desmatamento segue que o INPE por sua ação de pesquisa de monitoramento alerta aquelas instituições que deveriam tomar as atitudes de coibir as queimadas o desmatamento não as faz e que essa sequência leva a um colapso do sistema natural em última instância é o colapso da nossa própria vida vem o governo dizer que aquilo que o INPE está fazendo como seu dever de instituição pública não é correto que é embasado em mentiras que atende a interesses exclusos do interesse público então a sua atitude é uma atitude nobre é uma atitude ousada corajosa que a ciência só tenha para benizar e imaginar e crer que pesquisadores responsáveis sérios como o senhor seja aquilo que mais tenhamos na ciência brasileira na ciência mundial assim esperamos todos professor Galvão foi um prazer enorme recebê-lo aqui uma honra professora Luciene muito obrigado por ter vindo alimentar conosco esse debate a vinda do professor Galvão aqui na Universidade Federal do Paraná nesse momento atende a um convite da comunidade aqui da universidade foi um convite feito especialmente pelos colegas do programa de pós-graduação em física aqui da universidade um dos programas de maior reconhecimento da nossa instituição e vem essa atividade um debate para o qual o senhor é o nosso convidado de honra tanto aqui na TV quanto na Universidade Aberta dentro do programa do Festival Universidade Federal do Paraná Ciência, Cultura e Inovação nós vamos ter uma sequência ainda no dia de hoje com um debate mais amplo com a comunidade mais específica e interessada e nós hoje encerramos o nosso programa por aqui tratando desse tema importantíssimo que é o monitoramento da superfície da Terra a partir de tecnologia avançada como as imagens de satélite e que aqui no Brasil há mais ou menos cinco décadas é feito com a melhor qualidade possível dentro do Instituto de Pesquisas Espaciais e que embasa todas as instituições do Brasil e da América do Sul que trabalham com essa temática é um dos institutos que nos orgulham enquanto nação é um instituto que tem um conjunto de pesquisadores mais importantes do mundo no âmbito do censureamento remoto no âmbito do monitoramento da Terra da meteorologia da física espacial nós encerramos por aqui e em breve nos veremos com outro tema de interesse da ciência da sociedade muito obrigado a todos pela atenção até a próxima oportunidade Tchau 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 Tchau